2023 promete ser o ano dos jogos exclusivos, tanto para a plataforma Xbox e obviamente para a plataforma Playstation. Afinal de contas, rivalidade é sempre muito bom e quanto mais rivais tivermos, eu, você, nós, consumidores, ganhamos no final. Eu estou muito empolgada por alguns jogos e hoje eu vou comentar o meu jogo assim que eu estou, não vejo a hora de jogar. Vamos conversar um pouquinho sobre 2023, o que eu quero jogar e o que vocês provavelmente vão ver muito aqui no canal. Oi, eu sou a Raquel e sejam muito bem-vindos ao canal. E galera, 2023, cara, esse ano ou vai ou racha, né? Xbox está prometendo, tem jogo para caramba para jogar, para lançar e se lançar vai ter jogo para caramba para jogar e quem sabe até eu volto a fazer live, né? Isso é uma coisa que eu venho duelando muito internamente comigo porque confesso que não tenho paciência. Eu gosto de sentar, jogar e relaxar sem ninguém para falar. Eu gosto, né? É isso, gente. Essa é a realidade, tá? Devo confessar. Mas com a quantidade de jogos vindo e a quantidade de vocês falando comigo, eu tenho pensado sobre essa possibilidade. Enquanto essa possibilidade não é definida, eu quero conversar com vocês sobre 2023. Primeiro que nós temos jogos interessantíssimos. Primeira coisa, é um ano dos jogos de mundo aberto, jogos de RPG, jogos não lineares e eu estou muito empolgada para isso. Quem me conhece sabe que é o meu estilo de jogo favorito, tá? Você fala mundo aberto, eu já estou olhando e perguntando. Oi, tudo bem? Você vem sempre aqui. Jogos como, por exemplo, Fallout, jogos como Prey, jogos como Dishonored, jogos como mundo pós-apocalíptico de alguma forma que eu possa matar bichos estranhos, sejam eles existentes ou pré-existentes e que eu possa fazer a minha própria trajetória, eu definir as minhas escolhas, eu estou dentro. E esse ano a gente tem algumas opções, né? Eu fiz um vídeo recentemente falando sobre Redfall, que é um jogo que eu não sabia que seria assim, só que ele vai ser em mundo aberto, ele vai ser um jogo não linear. A Arkham Studios, que é a desenvolvedora do jogo, a mesma de Prey, Dishonored, Deathloop, ela está trazendo algo muito fora da caixinha e eu gosto de coisas fora da caixinha. E é um jogo, né, para você matar demônios, matar vampiros, esqueci, né? A gente está tão acostumado com zumbi, eles escolheram o tema vampiro, que sai da caixinha também um pouquinho. Não tem hordas de demônios, de vampiros, enfim, é um mundo aberto, então eu fiquei bem interessada. Mas não é o jogo que eu estou mais empolgada, eu confesso que depois de ver que vai ser assim, ele subiu no meu patamar e eu fiquei até preocupada, tá? Porque vocês sabem o quanto eu gosto de, por exemplo, jogos de carro e esse ano temos Forza, né? O Forza Motorsport, que teoricamente era o 8, só que ele está sendo só intitulado de Forza. Só que Forza, apesar dele ser maravilhoso, a linha Forza, né, seja o Motorsport e Forza Horizon ser ótima, o Forza Motorsport, ele é mais enrijecido no sentido que você segue uma timeline linear para você poder jogar o jogo. Então, isso eu acabo, às vezes eu me irrito, sabe? Porque às vezes eu não quero fazer aquilo, eu quero fazer outra coisa. Então, vamos ver como vai ser, né? Eu estou muito nesse assim, ah, eu quero fazer o que eu quero. Uma crise, crise de idade. E eu estou bastante empolgada também, obviamente, Forza, eu gosto muito de jogos de corrida de carro, nunca escondi isso, que Forza é o meu jogo preferido, quando a gente fala de jogos de carro. E, cara, há muito tempo que a gente não tem Forza, né? Motorsport, no caso. Então, vamos lá. Mas eu confesso que sim, eu vou ser a estrelinha, a Maria vai com as outras de Starfield. Starfield é um jogo que sim, é exclusivo do Xbox, por ele ser da Bethesda. A Bethesda foi comprada pela Microsoft por 7,5 bilhões de dólares, né? Há dois anos atrás. Vai ser três agora, né? Bethesda é a desenvolvedora de Fallout. E não só isso. Eu preciso mostrar para vocês que eu acho que vocês não acreditam, né? Em mim, né, Carlos? Aqui, olha só, gente. Eu tenho uma tatuagem do Fallout. Esse aqui é o Dog Meat, né? Com o Vault Boy. Do Fallout 4. Fallout 4, de todos os Fallout, é o meu Fallout favorito. Você pode achar o Fallout 4 uma merda. Eu não acho ruim. Eu amo esse Fallout. E o Fallout 4 foi desenvolvido pelo Howard, que é o Tom Howard, né? Que é o executivo, né? CEO da Bethesda. E ele está sendo o diretor, de novo, de Starfield. E, cara, eu estou muito empolgada para Starfield, porque ele vai ser um jogo de mundo aberto. Ele vai ser um jogo, um scarring no céu. Eu fiquei bem empolgada com o que a gente pode ter. São muitas possibilidades, muitas coisas para a gente fazer. E eu fiquei muito, muito empolgada mesmo para esse jogo. Tem muitos jogos também do PlayStation que eu quero jogar. O First Poken é um jogo que eu estou muito empolgada para jogar. E está saindo agora, praticamente, né? E tem outros também. O Marvel do Spider-Man também vai sair, teoricamente, esse ano. Então, assim, tem coisas... E tem jogos que não são exclusivos, como o do Harry Potter, que eu quero jogar também. Mas Starfield é um jogo que eu estou muito, muito empolgada para jogar. Pela quantidade de coisas que parece ser fazer... Que poderemos fazer. E eu conheço os jogos da Bethesda. Eu sei que são jogos monstruosos. São jogos com muito volume. E isso é uma coisa que eu acho muito legal. Porque, por exemplo, hoje a gente não precisa mais comprar os jogos que são exclusivos da Microsoft. Eles vão entrar no primeiro dia, né? Com o Day One, no Xbox Game Pass. E isso já é muito legal. Agora, é mais incrível ainda. Porque eu te garanto que tem conteúdo para anos e anos e anos e anos e anos. De verdade, gente. Volta e meia, eu jogo o Fallout 4. Eu deixei de jogar muito agora por conta de gravar muitos vídeos para vocês. Mas, assim, é um jogo antigo. Eu continuo jogando. E tem sempre coisa para fazer. Tem sempre uma coisa que você não fez. Tem um território que você não construiu. Tem pessoas que você ainda não conversou. Então, é um mundo aberto de infinitas possibilidades. É um jogo que você pode mergulhar e ficar muito tempo. E esse é o tipo de coisa que eu gosto. Eu sei que não é para todo mundo, né? Que nem todo mundo tem esse foco. Vai e joga. E você gosta de jogar outras coisas. Mas eu, para esse estilo de jogo, eu gosto. E eu estou muito empolgada por conta disso. E eu até fico preocupada, né? Porque o que eu vou fazer se eu gostar como eu estou achando que eu vou gostar? O canal vai ser abandonado. Mentira, não vai não. Prometo que eu não vou abandonar. Obviamente que eu vou trazer conteúdo para vocês. E provavelmente eu vou comprar o jogo. Porque, enfim... É assim, eu espero não me arrepender. Eu não sei, tá, gente? Forza, eu provavelmente devo comprar. Né? Porque... Bom, é Forza, né? Não tem nem o que dizer. Mas é um jogo que eu quero ter, sabe? E se tiver bundle especial físico com coisas, eu vou comprar. Porque como eu tenho um Xbox Series X, obviamente que eu vou jogar nele, né? E aí eu posso jogar no Game Pass, no Xbox Series S. E, obviamente, trazer comparações para vocês. Por isso que é bom ter os dois. E eu acho que Starfield é um jogo digno, né? Novamente, que eu só vou poder jogar no Xbox Series S. Ele vai rodar e eu vou provar isso para vocês. Mas para um jogo como esse de imersão e coisas nesse sentido, eu quero experimentar também o Xbox Series X. E é isso, gente. Tem muita coisa boa. Não desmerecendo outros jogos. Mas é um jogo de mundo aberto. É um jogo... Ai, gente, é um jogo da Bethesda. É o meu estúdio favorito. É um estúdio que eu gosto muito. É um estúdio que traz muita alegria para mim. Fallout 4, inclusive... Inclusive, gente... Fallout 4, nesse ano... Não sabemos a data, tá? Mas a gente sabe que nesse ano... Estão trazendo Fallout 4 remasterizado para essa nova geração. Inclusive para o PlayStation... Perdão. Inclusive para o Xbox Series X em 4K. Então, assim... É um estúdio que eu gosto muito. Gente, é assim... Você ter a tatuagem já é uma coisa doida, né? De um jogo... Eu acho que... É uma prova que eu não bato bem das ideias quando falo de Bethesda. Então, assim... Tendencio a passar panos na Bethesda. E é isso, gente. Esse é o jogo que eu quero jogar. É o jogo que vocês vão ver aqui no canal. É um jogo que vocês vão ver aqui no canal. Obviamente que todos os jogos possíveis que eu puder trazer para vocês... Eu quero trazer para vocês mostrando no Xbox Series S... Mostrando no Xbox Series X... Mostrando no PlayStation 5... Quando for os exclusivos... Quando não for só mostrando o jogo para vocês... Estou pensando em voltar a fazer lives... Enfim... Esse ano é um ano bem de coisas diferentes... Que eu quero me... Me... Policiar para trazer para vocês. Eu quero experimentar coisas novas... Trazer coisas novas para vocês... Para vocês... Junto comigo terem essa experiência. E é isso, galera. Esse é o jogo que eu mais quero jogar. O que você achou? Eu acho que muitas pessoas jogaram... Acharam que era força, né? Eu realmente quero jogar força. Óbvio que eu quero. Mas Starfield... Gente... É um jogo de mundo aberto, gente. E é da Bethesda. Então, assim... É difícil. É difícil. É difícil. É difícil. Competir com uma coisa dessa. Né? E é isso, tá? Qual o jogo... Nossa, eu fiquei tão empolgada... Que eu estou até falando errado. Perdão. Qual o jogo que você está mais empolgado... Para jogar esse ano? Gente, tem muito jogo bom. Sério. Tem muito jogo bom... É... Vindo por aí. E... Tem muita coisa já... Que já passou. Que ainda é boa. Que eu tenho certeza que... Compre o Xbox. Compre o Playstation. Assinem os planos de assinatura. Seja o Playstation Plus. Seja o Playstation Deluxe. O Playstation Extra. O Xbox Série E. O Xbox Game Pass. É normal. O PC Game Pass. O Ultimate, né? Que te dá acesso aos jogos da EA. Enfim, faça um plano de assinatura de jogos. Porque é muito bom. Sim. Tá? Qualquer era. Independente da plataforma. É muito bom. Porque você tem acesso a muitos jogos. Obviamente que no Xbox. Você tem acesso a jogos exclusivos. No dia do seu lançamento. Isso é um grande diferencial. Né? Pode jogar no celular. Enfim. Tem diferenciações bem legais. Que infelizmente o Playstation ainda não tem. Mas eles tem outras coisas também. Né? Tem jogos exclusivos muito enriquecedores. Que transformam assim. Te fazem uma conexão muito grande com os... Os personagens. E é isso galera. Qual o jogo que você quer jogar em 2023. Se é de 2023. Novo. Ou 2022. Qual o jogo que você quer jogar agora. Que você ainda não conseguiu jogar. Conta aqui embaixo nos comentários. Vamos conversar sobre esse assunto. Que tem muita coisa para a gente conversar em 2023. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo. Me faz um favorzão. Cara. Me deixa um like. Porque me ajuda demais. É só um joinha. E aí o joinha faz isso, né? Ele balança e tal. Mostra umas coresinhas e tal. É legal. Faz isso. Põe um joinha para cima para mim. Aproveita e se inscreve aqui no canal. Se você não for inscrito. Sinta-se à vontade para voltar e assistir outros vídeos. Com outras dicas. Pergunta. Sempre aqui embaixo. Eu sempre tento ler todos. Às vezes é difícil. Porque tem muitos comentários. Mas tento trazer vídeos em cima disso. Esse vídeo é uma resposta de uma pessoa. Na verdade várias pessoas perguntaram, né? Esse tema eu acabei trazendo em vídeo. Então quem sabe a sua pergunta não vira um vídeo. Me segue nas redes sociais também. Para a gente continuar essa conversa por lá. Que às vezes eu falo mais rápido por lá. Porque eu falo pouco, né? Como vocês podem ver. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo. Bom, é isso. Até o próximo. Beijinho. Tchau, tchau.